Olha ele aqui gente, ele está vivo, mas está tão curtinho, comparando ali, olha lá que situação, olha isso, então na nossa primeira volta ontem, identifiquei dois problemas, o primeiro é que não tem freio, porque eu mexi lá na pinça de freio, o óleo vazou e deve ter entrado o ar, então o primeiro não tem freio, e o segundo é que parece que não está funcionando, a segunda vela aqui, o segundo cilindro, vou dar partida lá, vou dar partida comigo de fora do carro, vamos ver, olha, até que deu, olha, faz atenção aqui, olha, tem raiz do, olha, vai, não muda nada, olha, está vendo lá, tem raiz que não muda nada no funcionamento do carro, olha só como é que tem que ser, vou tirar o outro aqui, olha, Tirar o outro, olha, Tirar o outro, olha, caiu, está vendo, aí quando eu tiro esse, olha, fica a mesma coisa, segundo cilindro aqui, olha, Então vamos ver, olha, não muda nada, então, estou com um problema aqui, no segundo cilindro, falei que o barulho está meio estranho, olha, vamos desligar aqui, Desligou o carro, esse motor aqui foi o que veio na belina marrom, que é de um Escort 95, né, vamos ver, o que está acontecendo aqui, se é fácil resolver, ou se é difícil, e ele está aqui, desse jeito, Olha, então eu tirei aqui essas duas velas, olha, essa mais escura aqui é a que estava aqui onde está falhando, e essa mais clara é a que está aqui, onde estava bom, Então agora eu vou inverter, põe essa daqui aqui, e a daqui aqui, e vamos ver se der efeito, olha, toda vez que eu vou mexer no distribuidor, né, Eu tenho que rodar aqui para ter acesso a vela, aí eu faço a minha marquinha aqui, olha, para não tirar o carro do ponto, está marcado, só apertar, E não era a vela, não era a vela, não, Não era a vela, não, Então eu tirei aqui, E dá a impressão que aqui está muito apertado, olha, dá a impressão, então eu vou folgar isso aqui um pouquinho, quem sabe pode ser isso, Olha, é um negócio diferente nesse motor aqui, né, esse CHT que não é CHT de Del Rey, aqui é de rosca, olha, no CHT de Del Rey aqui não é assim não, olha só, vamos ver, Se eu der efeito está aqui, tem essa porquinha por cima aqui, olha, e tem outra rosca aqui, olha, isso eu ainda não tinha visto, primeira vez que eu vejo, mas vamos ver, Nossa, e uma volta aqui significa muita coisa, ó, está vendo aqui, ó, ó, eu vou dar só uma volta aqui, ó, uma volta, ó, Está vendo, o tanque diminui com uma volta só? Então acho que eu tenho que ficar aqui desse jeito aqui, ó, Regulagem de válvula no olhômetro, porque ele estava fazendo esse movimento pequeno aqui, ó, Nadinha, Olha aí, um pouquinho que você mexe aqui, ó, Então vou apertar desse jeito aqui, vamos ver, se vai mudar alguma coisa, Está os dois aqui no mais alto, ó, Então vamos ver se vai dar certo. Olha, então vamos ver aqui, vamos dar a nossa partida, E ver se vai mudar alguma coisa, Vamos ver? Problema resolvido, está vendo? Desse jeito Ó, e está aí o nosso botão, Nesse negocinho encheando, ó, É barulho do nosso treinador aqui, ó, Está vendo? E esse barulho de escapamento está estranho, né, Porque lá está o cano direto lá, ó, Está aí, Segundo cilindro, ó, Segundo aqui, ó, Resolvido, ó, Esse barulho está estranho, né, Está aqui, ó, Ó, Está direto lá, ó, Mas é isso, Resolvido, É um chicotezinho que vem para cá, ó, Esse aqui já está quase arrebentando, Está ressecado, né, Mas está funcionando, Então vamos para o próximo defeito agora, O carro acabou o freio, Arrancar todas as quatro rodas do carro, Levantar tudo, E sangrar até sair o óleo lá, Para ver se resolve, Então tirei aqui, ó, Sangrei as quatro rodas, né, Agora vamos colocar a roda no carro, E ver se deu freio mesmo na rua, né, Com o carro parado, Agora vamos ver andando, Ó, Está montado aqui, né, Então agora vou dar mais uma volta, Só aqui no quarteirão mesmo, Só para ver se vai dar freio, E aí o próximo passo é fazer o, Meu Deus, Que coisa, hein, Mas vamos ver, Que coisa, hein, 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 E aí 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 Eu já consegui arrumar ele aqui no portão Porque na hora de sair aqui Com esse carro aqui nesse lugar Aqui ó, eu tenho que fazer mais pra cá e estrova Um pouco, porque esse carro tava aqui, por isso que é ruim de sair Mas vamos ver, vai dar certo Ó, chegou a apagar Capaz que se fosse oficina ia mandar Fazer o cabeçote Vamos ver aqui Tô de fora do carro aqui, vamos ver Agora deu freio, ó Ó Ó Ó, ficou bom Dá um barulhinho aqui, ele é que tá sem fogo aqui, ó Ó Ó Não precisa Ó 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 Vamos lá. É, ele tá aí, ó. Próxima etapa agora, fazer aqui na frente. Tá funcionando.